Tem muitas pessoas que tem medo de tudo. O problema é que nós já temos milhões de anos aqui na Terra. Aí surgem vários tipos de religiões, vários tipos de fé. São a história de outras pessoas. Nós temos que ficar com a mente bem tranquila e adaptar a nossa mente em tudo. Adaptar a nossa mente em tudo, porque há vários tipos de religião, vários tipos de conceito religioso. E, na verdade, a religião começou há muito tempo em Deus do começo, do homem da pedra. Vem vários tipos de religião. Então, a gente tem que aprender a respeitar as religiões dos outros. E não importa qual religião que o seu irmão, que o seu vizinho seja. O que importa, ou que a sua namorada seja, o que importa é que você respeita ela e ela te respeita. Então, nós temos que acostumar com tudo, porque as pessoas, cada um tem a sua ideia, a sua religião, a sua filosofia. Então, nós temos que respeitar a ideia do outro, a criação do outro. E a vida é assim. Então, a gente não julga a pessoa pela religião, mas sim o que a pessoa representa para a gente. A amizade que a gente tem com a pessoa. Porque religiões têm vários tipos de religiões. Desde criança, eu venho tentando estudar todas as religiões. A conclusão que eu cheguei é que toda a humanidade tem medo de ir para o inferno, tem medo de perder a luz. Todas as religiões levam à luz. O problema todo é que todas as pessoas, a dele é melhor, a do outro vai para o inferno e por aí vai. E se você for estudar todas as religiões, você vê que todo mundo busca uma coisa, busca salvação. Não existe nenhuma religião que não busque salvação, todas. Então, nós temos que respeitar o Buda, respeitar religiões dos hindus, da Índia e por aí vai. Então, esse vídeo que eu fiz é para as pessoas que têm medo de religião. Não tenha medo de religião, tenha fé em Deus. Então, esse vídeo que eu fiz é para as pessoas que têm medo de religião.